Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval, agora é hora de sentar Não é hora de parar, chora mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora de sentar, não é hora de parar Chora mais amiga pra cá, pra essa pequinha provocar Ele tá vendo o popo adondecendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o popo adondecendo Tá querendo, tá sofrendo Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval, agora é hora de sentar Não é hora de parar, chora mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora de sentar, não é hora de parar Chora mais amiga pra cá, pra essa pequinha provocar Ele tá vendo o popo adondecendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o popo adondecendo Tá querendo, tá sofrendo Hoje eu vou jogar o bum Só quero jogar o bum Joga até cansar o bum Joga o bum bum Hoje eu vou jogar o bum Só quero jogar o bum Joga até cansar o bum Joga o bum bum Hoje eu vou jogar o bum Só quero jogar o bum Joga até cansar o bum Joga o bum Hoje eu vou jogar o bum Só quero jogar o bum Joga até cansar o bum Ele tá vendo o popo adondecendo Tá querendo, tá sofrendo